Muitas pessoas falam que tenho muitas ideias e que inovam muito no meu trabalho. Por isso, gravei esse vídeo para você, que quer saber mais sobre criatividade, como implementar na gestão da sua empresa e não tem a menor ideia de como começar. Oi, pessoal. Meu nome é Adriana Schiavon e sou consultora do Sebrae. Eu sou designer e trabalho com a criação de produtos e serviços digitais. Muitas pessoas falam que tenho muitas ideias e que inovam muito no meu trabalho. Por isso, gravei esse vídeo para você, que quer saber mais sobre criatividade, como implementar na gestão da sua empresa e não tem a menor ideia de como começar. Vamos lá? Bom, a todo momento ouvimos falar em inovação e em criatividade. Primeiro de tudo, vamos desmistificar um pouco esses dois temas. A criatividade nada mais é do que a arte de ter ideias para resolver problemas, facilitar a nossa vida como um todo, incluindo a sua empresa. Todos nós somos seres criativos por natureza. Só precisamos nos soltar e deixar as ideias fluírem, sem medo de julgamentos. Já a inovação é a arte de criar algo novo, é fazer diferente. É um tema mais técnico do que a criatividade. Pode estar associado à tecnologia, mas nem sempre. Existem diversos tipos de inovação. Nesse vídeo, vamos simplificar esse tema e deixar mais aplicável para você poder colocar a mão na massa na sua empresa. Mas por que tudo isso é importante? Porque as empresas que inovam, que usam a criatividade na sua gestão, melhoram os seus resultados, se destacam da concorrência e, consequentemente, aumentam o faturamento e o lucro. Mas como implementar a criatividade e a inovação na empresa? Aqui vão algumas dicas. Se você puder, anote para não esquecer. Dica zero. Essa é uma preparação para as próximas dicas. Liberte seus pensamentos, livre-se de julgamentos e prepare-se para deixar as ideias surgirem na sua mente, na sua empresa e na sua vida. Prepare-se para fazer mudanças. Dica um. Adeque o ambiente. Não dá para estimular a criatividade em um ambiente rígido e sem estímulos. Mude o ambiente da sua empresa para estimular as novas ideias. Coloque quadros coloridos nas paredes, objetos de formas orgânicas nas mesas. E se você me perguntar qual é a cor que não pode faltar em uma empresa criativa, essa cor é o laranja. Mas use o que você tem e improvise. Dica dois. Essa dica está relacionada a pessoas. Não importa quantos funcionários tem na sua empresa. Incentive que eles usem a criatividade para dar novas ideias e sugestão para a inovação acontecer. Todos devem se sentir seguros. Crie rotinas de brainstorms, conversem sobre filmes, livros, podcasts, hobbies e temas que fujam do dia a dia da empresa, mas que tragam inspiração para o negócio. Dica três. Nessa terceira dica, chegou a hora de criar um processo para aplicar a criatividade. Isto é, como você vai fazer para captar as ideias e colocar em prática. Sugiro para você três etapas nesse momento. Na primeira etapa, você pode criar um processo de captação de ideias. Você pode criar um espaço físico ou virtual e incentivar que funcionários, sócios, amigos e clientes deem novas ideias para seus produtos, serviços e para a sua empresa. Na segunda etapa, você deve avaliar as ideias que foram captadas. Elas são viáveis? Trazem resultados? Avalie e escolha aquelas que mais tiverem aderência ao seu negócio, forem mais fáceis de implementar e tragam resultados mais concretos. Na terceira e última etapa, você pode criar um plano de ação para colocar essas ideias para rodar. Agora, vamos para a dica quatro e nove. Chegou o momento de falar da inovação. Não basta só a criatividade e nem apenas as ideias. É preciso também inovar. Isto é, criar coisas novas ou melhorias no seu negócio para que os resultados melhorem cada vez mais. E essa inovação acontece sempre a partir da criatividade e das novas ideias. Existem vários tipos de inovação. Vamos falar de cada uma delas. Temos a inovação por produto ou serviço. Aqui, você pode criar algo novo na sua empresa, algo que não existia antes, mas que traga algum aumento no seu lucro, resolva problemas ou atenda desejos dos seus clientes e que ainda faça você se diferenciar da concorrência. Já na inovação em processo, você pode implementar ou mudar algum método da sua empresa que gere algum tipo de economia para o seu negócio, algum diferencial para o seu cliente, para a sua comunidade ou até mesmo para o nosso planeta. Temos a inovação em modelo de negócios. Aqui, a mudança acontece na forma em que o seu negócio está estruturado ou planejado. Na inovação tecnológica, como o próprio nome diz, a mudança acontece com a implementação de novas tecnologias no negócio. Um sistema de entregas ou delivery diferente promove a inovação logística. E, por fim, temos a inovação em marketing, que nada mais é do que fazer diferente ou fazer algo que a sua empresa não fazia antes para divulgar os seus produtos, serviços e o seu negócio. Analise em qual desses tipos de inovação a sua empresa se encaixa melhor e comece um plano de ação para implementar essa ou essas mudanças. Vamos agora voltar para as dicas. Dica 5. Estabeleça indicadores. Essa dica é importantíssima. Dica 6. Corra riscos calculados. Qualquer inovação, qualquer ideia que você deseja implementar, traz algum risco. Calcule o quanto isso pode gerar de prejuízo na sua empresa, caso não dê certo. A partir daí, veja se vale a pena continuar e, se possível, tenha sempre um plano B e mude sua rota, se for necessário. Última dica. Dica 7. Mensura e aprenda sempre. Não esqueça de medir os resultados das suas ações, da sua inovação e tente tirar o máximo de aprendizado que você puder. Para mais conteúdos como esse, acompanhe sempre e participe da comunidade do Sebrae. Agradeço muito a sua atenção e desejo muito sucesso, muitas ideias e muita inovação na sua empresa. Até mais! Tchau! 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 Tchau!